Música Jack, eu já terminei aquilo lá Jack Ah não, ele não fez o que eu tô pensando que ele fez Jack, eu já terminei E eu editando sozinho Espera aí, deixa eu tirar uma selfie aqui Mostrar como ele gosta de dormir Isso Hashtag parte o sono Hashtag esse é o youtuber que vocês amam Tirar mais uma foto aqui Ainda bem que ele tá dormindo, ele não vai acordar Tirar foto aqui Hashtag Jack dormindo Vou ter que acordar ele do jeito normal Ai Não, não Eu não falei pra você editar Eu editei Cara, só que eu esperei renderizar E esse sony vegas crachado Ah não, mentira Mentira, mentira Não, mentira Ainda bem que eu salvei projeto pelo menos É Jack, olha o seu celular Te marcaram lá numa foto lá no Twitter Não sei quem, cara Deixa eu ver aqui pelo computador Que o celular tá descarregado Você tirou foto enquanto eu tava dormindo Não Não, não, volta aqui Volta aqui Volta aqui Ah, traquei Ah Não vai ficar aí pra sempre não Por que você tirou foto enquanto eu tava dormindo, cara? Por que você tava dormindo enquanto eu tava tirando foto? Isso não fez sentido, né? É, não fez nenhum sentido Vamos apenas esquecer e viver a vida Então, velho, eu queria falar, mano Cheguei a 50 mil seguidores no Instagram Sério, mano? Nossa, me passou Eu tava com 35 E 100 mil no Twitter Vou me jogar Tá passando de mim É, que se bem que, né? Não Não Tá Parou, né? Parou, né? Sem brincadeira Não tem graça Eu tô dando risada Vai pro seu quarto Na verdade Mas por que? Ai, ai, ai Não, me bate, sai Agora que eu vou bater mesmo Cadê? Cadê? Aqui Ah, não, velho O que foi? O chat Não apareceu nada pra mim Não, mas eu não tirei o chat Voltando pra minha cadeira E sem a piadinha do se jogar Tá Já ficou velha Ai Deixa eu pegar meu celular aqui Que eu realmente tava sem celular Que céu É fone Aqui Bora lá Jack, já terminei de editar o vídeo da 19 Jack Ah, não, velho Não, mano Ele não tá Não, ele não tá Não Ah, não, velho Ele tá babando Ah, mano Não, não Deixa eu tirar o outro aqui Não me bate Deixa eu tirar o outro aqui Opa Não, por favor Não Boa Hashtag Jack dormindo e babando Tem que acordar ele do jeito normal Ih, tá sonhando Corre Aê Ah, não, não Não me Véi Eu não te pedi pra editar o vídeo do meio-dia, mano Eu deixei renderizando, cara Eu deixei renderizando, cara Só que eu dormi aqui É? Olha o Sony Vegas aí O que que tem o Sony? Crachou Não, Jack Até o meu crachou Ué, cadê você, mano? Ih Não Os três irmãos foram dormir tudo igual Vem comigo Mal sabiam eles o que estava por vir Depois daquela noite o que iria surgir O que iria surgir Isolado Ih, olha longe da Nath Isolado Não, isolado Vem, vem, vem que é pra cá É, aqui, ó Aqui, ó Achei ali, ó É o Sam Peraí, é que eu tô meio longe Minhas pés estão doendo já Boa noite Boa noite Ah Man, já